Meu nome é João Victor, eu sou exigente de Biomedicina e sou um dos filhos da PUC. Bom, não faz tanto tempo assim que eu estive na pele de vocês. Prestem a me formar no Ensino Médio, pronto para poder viver o mundo real. E como eu sei que esse período de transição é extremamente difícil, eu vim aqui poder falar um pouquinho da minha experiência universária para vocês e quem sabe eu dou a carreira um pouquinho o caminho. Faz pouco menos de dois anos que eu me formei no Ensino Médio e optei por ir para o Superior. Eu escolhi a Biomedicina, eu recentemente passei pelo terceiro período, estou indo rumo ao quarto semestre que vem, de um curso com nove períodos. Então, daqui a pouco eu chego lá. A Biomedicina, para aqueles que não sabem, ela não atua apenas com análises clínicas. Nós não somos reclusos apenas aos exames de sangue, fezes e urina, como muita gente acredita. São 37 áreas de atuação que vão desde reprodução humana, passam por imunologia, toxicologia, e vão até acompanhar-me com atletas. É muito ampla a área e vale muito a pena você darem uma olhadinha. Se a minha experiência vale de alguma coisa e eu posso dar uma dica para vocês, essa dica seria, conversem com profissionais e estudantes da área. Isso pode ajudar muito a desmistificar várias coisas sobre a profissão e quem sabe influenciar bastante na escolha. Outro fator que eu sei que também pesa bastante na hora de decidir se vai ou não para o curso superior é a questão dos custos. Uma faculdade pode ser um investimento bastante caro, ainda mais se você tem outras despesas. E é pensando nisso que a PUC tem um programa de Bolsa Social. A Bolsa Social, ela funciona com a porcentagem que abate na sua mensalidade. Essa porcentagem é estipulada de acordo com a sua renda familiar. E eu, como um dos beneficiários, posso dizer para vocês, é extremamente útil e maravilhosa. Se não fosse por ela, eu não estaria estudando hoje, porque eu tenho outras despesas na minha vida, no meu dia a dia. E ela me possibilitou essa chance de estar estudando na PUC hoje, que é uma instituição de muito renome e é muito boa, né? Vamos combinar, galerinha. Então, gente, aproveitem bastante, usem e abusem sem moderação e espero ver vocês na PUC um dia. Um beijo.